Bom dia galera, tudo bem? Roger Oaks aqui, sabadão. Espero que vocês aproveitem o final de semana. Olha só, o tio Semper fez mais um vídeo, né? O Terraplano 82, lá no canal dele. Pescaria terminada e morte do modelo TP. É isso mesmo. Ele mostrou aqui, né? Aquele vídeo famoso daquele terraplanista americano, que comprovou que a Terra é redonda. E agora eles estão inventando, segundo o Semper, um tal de efeito barril para explicar. Toda hora eles vão pulando, é o moving target. Eles vão pulando de uma desculpa para outra, já que uma que parou de colar, eles mudam para outra. E qualquer semelhança com a nossa política não é mera coincidência. É complicado, só rindo mesmo. Não tem como. É muita besteira concentrada. E, bom, qualquer um, né? Com um pouco de cérebro, que queira que não seja envolto por um domo da alienação, digamos assim, né? Uma pessoa que realmente pense livremente, sem o negacionismo, sem uma crendice besta, em uma coisa que não existe, né? Conseguiria notar de forma razoavelmente fácil, de que a Terra não tem como ser plana. Só olhando o sol se pôr, porque é impossível isso no modelo deles, né? E o Semper Fri aqui, ele detona realmente, mostra o velório, né? Enquanto isso, no velório, olha lá. Quando você mostrar que não tem efeito barril nenhum, a desculpa vai ser uma outra que eles inventam. Porque é assim, quem é negacionista, nega. É o que você espera de um negacionista. Exatamente. Quem é negacionista, nega. Então não adianta. Você vai falar, você vai mostrar e ele vai negar. Mas a negação dele tem alguma validade perante o mundo real? Não. É isso que é o mais engraçado. Onde não tem, entende? O mundo continua, a Terra continua girando, o sol continua se pondo, o globo continua existindo, a gravidade ida. E esses caras ficam aí se esgoelando, tentando inventar uma desculpa. Todas elas, esfarrapadas, não resistem à menor análise científica para se manter fiéis à fantasia. É risível. A gente acaba tendo que rir, não tem mais o que fazer. É tirar sal mesmo, por que não? Não dá para engolir uma história dessas. Alguns vêm falar em querer misturar isso com religião. O que tem o formato da Terra com religião? Nada. Também outra falácia, outra bobagem. E por aí vai. E o vídeo aqui é bem legal por isso. Ele mostra as loucuras que os caras inventam. Essa aqui foi uma doideira. Que existiriam outros continentes na tal da Terra Pizza. Então a borda de gelo pirim some aqui. E por aí vai. Eita viagem, sou. Aí o sujeito que falou lá. Você preferiu dizer que tem o sujeito. Saiu por aqui, passou pela China. Essa foi a mais engraçada. O cara está dizendo que Pearl Harbor, que fica aqui, foi atacado. Os aviões japoneses passaram por todos os continentes. Ninguém detectou nada. Desculpa, gente. Mas não é possível. Tudo para negar que ele tenha vindo por aqui. Porque aqui não pode. Meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Não, não. Sério. Eu sou obrigado a rir. O tio sempre me deixou rindo muito com esse vídeo. É muita palhaçada mesmo. Só quem realmente é bitolado em terra plana. Para acreditar numa bobagem dessa. E aqui ele vai mostrando um monte de coisa. Lua translúcida. Meu santo Cristo amado. Aí essa de Ushuaia também mata, né? Porque o sol lá dura um monte no verão. E ele mostra aqui no vídeo. E ele explica. É muito legal a explicação dele. Ele mostra aqui o sol. Em janeiro, 5 horas da manhã, até 22 horas. Cumprimento do dia, 17 horas. Ele pega aqui. E aí ele faz toda uma explicação. É bem legal. Aí ele já fala em velocidade angular. Ele mostra como que é o sol deles. A tosquice total. Absurdo. Absurdo total. Isso aí. Isso aí não existe. Não funciona nem no modelo deles. Para vocês terem uma ideia. O Cperfi mostrou aí um rapaz que tentou. E não conseguiu, evidentemente, refutar nada do que o Cperfi falou. E no final ele diz que não sabe explicar como o sol se comporta. Bom, é claro que ele não sabe. Porque ele não quer aceitar um modelo real. Então, não tem explicação. Porque o outro modelo não cola. Pelo menos ele foi honesto aí. Ele foi sincero. É muito engraçado, cara. E aí vai. O festival do Besterol. O Cperfi vai detonando um por um. Até que ele chega aqui e mostra. Ele tem uma parte bem legal do vídeo dele. Ele está mostrando aqui. O Ushuaia. E como o sol der 17 horas em janeiro. Como ele mostrou ali. Aí ele coloca. Ele vai plotar aqui a posição que o sol deveria estar. Porque aqui o mapa azimutal equidistante. Que é uma projeção do globo. Num plano. Que ele disse que é o mapa da terra plana. É, continua esse Besterol. Vamos falando. Não, esse não é o mapa. Vocês estão errados. Isso é só uma. É só para exemplificação. Nós continuamos estudando. É, blá, 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 blá. Enrolação, enrolação. Assim. E aí vai, né. Então, aqui o Cperfi detona com o sistema deles. Porque ele mostra que. Porque essas coordenadas aqui. Mostram o fuso horário. As latitudes aqui. Mostram o fuso horário. E aí, se você for colocar sete horas e meia para cá. E sete horas e meia para lá. O sol deveria estar nessas posições. Para virar noite. O Ushuaia. Então, o que acontece? Acontece que o sol deveria estar. Tem que iluminar aqui. Como se a terra fosse plana. Ele tem que iluminar toda essa porção aqui. Ou seja. O sol spot deles. Que a luz não. A luz, ela se limita a um espaço. Ela não continua se propagando. Mesmo difusa. É um absurdo total, né, gente. E o Cperfi mostra bem isso, né. Ele detona. Ele mostra aqui a distância. Ele pega a distância relativa aqui. E aplica no círculo aí. Para mostrar a porção da terra que não seria iluminada. Dependendo desse lado do sol ou desse, como seria. Ele vai mostrando aqui. É legal vocês verem o vídeo lá dele. Tem as explicações todas. Eu só estou fazendo aqui em homenagem a ele. Porque realmente, o modelo TP morreu. Morreu. Já estava morto faz tempo. Nunca ficou vivo isso aí. Só da imaginação dos negacionistas. E realmente, amigos. Vocês aí do terrário. Só rindo. Porque vocês não tem nada. Um negócio de vocês não funciona. Isso não funciona porque ele é irreal. Entendeu? Qualquer um que pega a fórmula que tem. Até um construtor aí. Um cara que vai fazer um prédio. Erguer um prédio. Para saber a insolação. Por onde que o sol vem na maior parte do ano. Como é que ele se comporta. Pega um modelo de verdade. Que é feito com base em uma esfera. No globo. Usa coordenadas esféricas. É o único que funciona. E ele prevê o nascer e o pôr do sol em qualquer lugar. Em qualquer dia. Então, não adianta. O modelo de vocês não funciona. É simples assim. Não adianta vocês falarem que estão estudando. Vocês podem estudar a vida inteira. Vocês nunca vão conseguir encaixar uma mentira em uma verdade. Não dá. Entendeu? Na realidade. Vocês nunca vão conseguir encaixar a fantasia na realidade. A realidade é essa que nós temos. Satélites. Gravidade. Teorias fantásticas que explicam com uma grande exatidão as coisas. E a ciência não é absoluta. Como vocês insistem em falar. Vocês não entendem isso. A ciência busca o conhecimento e vai evoluindo. Ela está evoluindo há séculos. E vocês é que estão evoluindo. Vocês estão negando tudo. Eu vi esses dias mandar um post no WhatsApp para mim. O cara falando lá que os negacionistas eles negam tudo. Na época lá. Vamos dizer mil. Ano mil. Ano quinhentos. Até poderia ter algum. Uma pessoa até encarar isso com. Muito embora já tivesse se concebido que a terra era redonda. Desde quinhentos. Quatrocentos anos de Cristo. Mas aí até você poderia ter algum argumento. Porque naquela época não era qualquer um que podia ter acesso à educação como se tem hoje. Hoje você vai no colégio e aprende isso. Você consegue ver. Você tem satélites. Você consegue assistir a Copa do Mundo. Em outro país. Por exemplo. Agora teve aquela Copa das Confederações. Você podia ver ao vivo. Aqui. Do Brasil. E graças aos satélites que você tem essa transmissão ao vivo. Inclusive por causa das barreiras oceânicas. Que você não vai conseguir colocar torres de retransmissão no meio. Então você usa satélite. No meio dos oceanos não tem nem torre de celular. Nem torre de retransmissão nenhuma. Então. Tanto a internet. Quanto o sinal de TV. Tem que passar por algum outro lugar. E passa pelos satélites. É por isso que você quando vai instalar um satélite. Uma antena de TV via satélite. Você tem que apontar certinho para a visada do satélite. Eu também já fiz um vídeo mostrando isso aqui. Então. É ridículo. É ridículo uma pessoa em pleno século XXI. Pensar nessa bobagem. A única explicação é que quer negar a realidade. A pessoa tem direito de negar a realidade. Mas ficar falando. Que os cientistas estão mentindo. Que tem uma grande armação. Aí já não é. Já passa do direito dela. Passa para ser um besterol que ela conta em público. E aí desculpa. Mas a gente tem que rir. Não tem como. Bom. Então é isso gente. Eu acho que fica bem claro. Mais uma vez. Essa lorota toda. E é isso. Equação do falecimento. Tchau Terra Plana. O globalista também. Tem aqui uma pergunta bônus. Que depois vocês vão ver. Que ninguém ainda respondeu. Tem também a pergunta do desafio do professor Lang. Que eu já citei aqui. Que ele desafia um terraplanista. Qualquer um que entenda. Tem até alguns que são aí formados. Em cursos. Que poderiam tentar fazer isso. Façam um modelo. Baseado na Terra Plana. Que preveja o Sol. Como ele. Como é previsto no modelo de verdade. Modelo realista. Modelo que usa as coordenadas esféricas. Quero ver. Eu também quero. O professor Lang. Não está esperando lá. Deitado. Porque cansa ficar sentado. Um grande abraço a vocês. Tudo de bom. Um excelente final de semana. Roger Oxoff.